A noite apanha e a gaita sobe Lá onde mora a alma do meu pai Sair dançando é o que menos nem custa Pois é galuxa a água que é pra Toca gaiteiro que hoje eu vim pra dançar Até que o dia chegue pra fazer o canteiro A noite passa que a gente nem se dá conta E eu não gosto de ter de vaca parceiro Gosto de mar e que lembra o passar Que vem montado levantando o poeira Peões e prendas deslizam na sal E a noite em bar não tem tempo de valer Toca gaiteiro que hoje eu vim pra dançar Até que o dia chegue pra fazer o canteiro A noite passa que a gente nem se dá conta E eu não gosto de ter de vaca parceiro O som da gata da vida ao galpão E a tradição floresce na costinha Com taura e que nem custa Com taura e cilha o verso do canteiro E a tradição floresce na costinha Com taura e que nem custa E a tradição floresce na costinha 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 Amém.